Quando a conheci, foi amor à primeira vista Lembro da data do perfume da roupa que tava vestida Me apresentei, recebi de resposta Um sorriso, nem acreditei quando aceitou namorar comigo Conto de fadas que nada que me fez largar as armas e chorar de emoção Quando disse que tava grávida desde o início Os pais não deram consentimento É como se tivesse sentido o mau pressentimento Vamos morar juntos e juntos vieram as agressões Logo os palavrões evoluíram pra escoriações, luxações Desde pensar em enxovar o berço coelho Gastava merreca dos bicos nas noitadas em ponteiros Como não usava camisinha, a contaminei com sífilis E outras DST que eu nem sei Espancamento virou rotina, mesmo na gestação Se alguém pergunta, fala que foi um escorregão Proibir qualquer contato com seus parentes Pra não verem os hematomas e que eu tinha quebrado seus dentes Em depressão tomou remédio pra se matar No PS falei amor mil desculpas, confia que eu vou mudar o erro De toda mulher é depois da agressão Acreditar nas juras de amor e no pedido de perdão Por experiência digo, quem te agride só vai parar Quando rosquearem as borboletas do seu caixão pra enterrar Mulher merece respeito e carinho Não sou com os palavrões, facadas e tiro Não posso ser submissa, refém do machismo Nem número no rock e não feminicídio Mulher merece respeito e carinho Não sou com os palavrões, facadas e tiro Não posso ser submissa, refém do machismo Nem número no rock e não feminicídio Tô primeiro dos quatro filhos, nasceu prematuro Acelerei o parto com a pá de murro Bem louco nem fui na maternidade pra buscar No resguardo ela apanhou tanto até o leite secar Minha prisioneira porque não tinha estudado Não tinha como me largar e entrar no mercado de trabalho Os vizinhos dizcavo 9-0 Em todas as inteligências que não dava Maria da Penha Porque ela omitia violência Na verdade eu não queria uma esposa Queria alguém pra cozinhar, transar, lavar minha roupa Eu era outro machista da sociedade patriarcal Que põe mulher no mais baixo degrau Política e profissional Onde é normal o marido praticar crimes contra a honra Demolir autoestima, cada vadia, puta sem vergonha Tomou coragem, fez o boletim de ocorrência Fui preso e obrigado a deixar minha residência O delegado lavrou flagrante, paguei a fiança Ainda fui condenado a dar pensão pra ela e pras crianças Enquanto me acomodava na garagem de um amigo Arquitetava cada detalhe pro seu Feminicídio não adiantou os manos Me darem um papo na comunidade Catou mó boi, tio Era falha pra ir pro debate Proceder de cuzão Homem que é homem, bate macho Se não deu certo, casamento é cada um pro seu lado Mulher merece respeito e carinho Não sou com os palavrões Facadas e te ilumam Não posso ser submissa Refém do machismo Nem número do rock Não vem milicídio Mulher merece respeito e carinho Não sou com os palavrões Facadas e te ilumam Não posso ser submissa Refém do machismo Nem número do rock Não vem milicídio Não podia chegar a 500 metros de distância Não seria crime passional Só uma sorte da vingança No meu cérebro obsessivo Psicótico e ignorante A culpa não era minha Devia ter um amante Já que é isso que essa desgraçada ingrata quer Vou aumentar o fracasso da delegacia da mulher Sempre tive sentimento de posse Não era amor Mas não suportei a rejeição Quando ela me largou Comecei a perseguir Ameaça no celular Fez incontáveis denúncias Que não iria adiantar Vigiava sua rede social Não me conformava em ver Que longe de mim ela tinha razões Pra viver Seu destino trágico foi decretado Seu lado Quando vi no face a foto Com um novo namorado Descontrolado Esperei Saí do emprego novo Tomou sem culpa Caso morreu com a medida protetiva no bolso Fui linchado Pelos que passavam na rua Infelizmente salvo Com a chegada de uma viatura Pelo meu crime hediondo Não mereço perdão Mereço ser despedaçado Numa rebelião Espero que quando você tiver ouvindo esse relato A justiça tenha sido feita a punhal Num quadriladeiro Pra que não corra o risco Deu ser outro feminicida Que sai em 10 anos Pra fazer outra vítima Mulher Merece respeito e carinho Não soca os palavrões Facadas e tiro Não posso ser submista Refém do machismo Nem número no ranking Não tem milicídio Mulher Merece respeito e carinho Não soca os palavrões Facadas e tiro Não posso ser submista Refém do machismo Nem número no ranking Não tem milicídio Não tem milicídio Não tem milicídio